Tempo estável, condição de céu claro, ensolarado, sem muita presença de nebulosidade e o calor que ganha destaque em boa parte do centro-sul do Brasil. Nesses próximos dias, pelo menos até meados desta semana, não há condição de chuva em toda a região sul do Brasil. No sudeste, o tempo firme deve ser destaque no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, zona da Mata Mineira, no estado do Rio de Janeiro. No centro-oeste, tempo firme também. Não há condição de chuva até meados desta semana, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul. Esse tempo firme em áreas do centro-sul do Brasil é por conta da presença de uma massa de ar seco que veio na retaguarda da última frente fria. Enquanto isso, o tempo continua instável, ainda tem previsão de chuva em áreas do centro-norte do país e essa chuva muito influenciada pela atuação do fenômeno Laminha.